Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando agora pra gente corrigir agora algumas questões do concurso aí que você fez aí pra EBC, tá certo? E já vou pedir aqui de antemão que você já chegue deixando um like, se inscrevendo no canal, tá certo? Pra que a gente possa aí entregar mais conteúdo pra vocês, tá? Antes de mais nada, já vou pedir um pouquinho de calma, tá certo? Eu sei que vocês estão ansiosos aí pela correção na íntegra, né? Mas eu estou aqui olhando direitinho as questões, tá certo? Revisando, vendo direitinho aonde que a gente vai, tá certo? É solicitar recurso porque já vi recurso aqui na sua prova, tá certo? Então aos pouquinhos a gente vai lançando aqui no canal as questões, tá bom? Pra que a gente possa aí aproveitar o máximo possível, tá? Das questões aí a gente possa solicitar recurso naquelas que cabem recurso, tá bom? Então pessoal, nessa primeira aqui já é, tá certo? Já é uma questão que vai aí solicitar da gente um recurso, tá bom? Então como é que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro aqui tentar responder aqui ela pra que você possa saber como que você vai seguir aí no seu recurso, tá? Ó, vamos lá. As células que cumprem funções semelhantes se agrupam para formar os tecidos. Estes, por sua vez, se estruturam para formar os órgãos que cumprirão funções específicas em cada um dos sistemas. Diversos são os sistemas do corpo humano e um deles é o sistema muscular, que é dividido em três tipos básicos, tá? Há assinada alternativa que apresenta de maneira incorreta quais são eles. Eu acho que aqui foi onde o elaborador errou na questão, tá? Ao invés de ele pedir a alternativa correta, ele pediu a incorreta, tá? Mas vamos aqui, gente, fazer bem rápido aqui um esquema só pra que você possa saber onde que a gente vai solicitar esse recurso, tá? Primeiro, quando a gente fala, tá, gente? Aqui, gente, ó, do sistema, do tecido, certo? Do tecido muscular, tá? Tecido muscular. Nós temos que saber que temos três tipos de tecido muscular, tá certo? Que é o estriado, estriado esquelético, tá, ó, esquelético, que são esses músculos que fazem com que a gente possa se movimentar, manter o equilíbrio, tá certo? Nós temos o estriado cardíaco, certo? Estriado cardíaco e, por fim, o músculo liso, tá, ó, o estriado cardíaco, como o próprio nome sugere, é um músculo que tá lá no coração, tá certo? É o único canto que ele existe, tá, ó, e o liso, pessoal, é o músculo que envolve aí as vísceras e vasos sanguíneos, tá, ó, Então, vamos aqui, alternativa A. Tecido muscular estriado esquelético é um tipo de tecido muscular. Tecido muscular grosso, não, não é, tá certo? Então, aqui essa alternativa já está errada, tá, ó. Alternativa B, tecido muscular estriado esquelético é, sim, um tipo de tecido muscular. Tecido muscular liso é, sim, um tipo de tecido muscular. E tecido muscular cardíaco sem estria, não. Tecido muscular cardíaco, ele é estriado, certo? Então, aqui tá errado. A alternativa C é tecido muscular estriado esquelético, ok, tecido muscular liso, ok, e tecido muscular estriado cardíaco, ok, tal. Percebam que aqui eu tenho os três tipos de músculo, tal. A alternativa D é tecido muscular estriado sem estrias, aliás, tecido muscular esquelético sem estrias, não, não existe isso, né, ó. Tecido muscular liso, ok, tecido muscular estriado cardíaco, ok, tal. A alternativa E é tecido muscular tegumentar. Então, aqui não existe esse tipo de tecido muscular, tal. Tecido muscular liso, ok, e tecido muscular estriado cardíaco. Perceba que eu tenho quatro alternativas que estão erradas, tá certo? Então, só tenho uma que seria uma alternativa correta, tal. Então, aqui, pessoal, olha só o que ele está pedindo. A assinar a alternativa que apresenta de maneira incorreta quais são eles, tá certo? Ou seja, eu tenho quatro incorretas, tá? Então, o seu recurso, ele vai girar em torno disso aqui, ó. Tecido muscular possui os três tipos, tal. E a questão, o comando da questão, ela está pedindo alternativa incorreta. Portanto, nós temos quatro alternativas incorretas, tal. E é bom que você referencie esse esquema, tá certo, gente? Eu vou aqui dar várias opções para vocês. Então, você vai buscar um livro de fisiologia, tá certo? Fisiologia. Ou um livro de anatomia. É mais fácil você achar na anatomia, tal. Qualquer livro de anatomia. Não esqueça de referenciar o nome do livro, tá certo? O nome do livro. A edição e o ano, tal. E a página que você está tirando essa sua referência, tá bom? Então, você vai referenciar desta maneira, tal. Então, aqui, pessoal, com calma, você vai, acho que a partir de amanhã, a IBFC já vai liberar aí recurso, tal. E você, diante dessa explicação, né, ó. Pegue um livro de anatomia, tá certo? E faça essa referência, tá? Cheio de livro de anatomia aí na internet, tá bom, gente? Tranquilinho. Belezinha. Então, aqui, ó. Já é o nosso primeiro recurso, tal. A questão 41 logo de cara, tá? Então, vamos aqui para a próxima, um pouquinho de paciência, vou agora ler a próxima questão para que a gente possa aqui discutir e marcar a alternativa da próxima questão, tá bom, pessoal? Um abraço de boa até daqui a pouco. Tchau, tchau.